Ucrânia, a Rússia lançou 122 mísseis e 36 drones contra alvos ucranianos, matando pelo menos 13 civis. Libéria e autoridades anunciaram na quinta-feira que mais de 40 pessoas morreram e 83 ficaram feridas na explosão de um caminhão-cisterna na terça-feira. Israel, as Forças Armadas divulgaram na sexta-feira um vídeo que, segundo as mesmas, mostrava as tropas a operar em Kirbati e Kizá na faixa de Gaza. A Argentina, organizações sociais e sindicatos voltaram às ruas da capital na quinta-feira para protestar contra o decreto do presidente que impõe medidas para reanimar a economia do país. Venezuela, o presidente Nicolás Maduro ordenou que as Forças Armadas realizassem exercícios defensivos no Caribe Oriental. Legenda Adriana Zanotto